O gráfico de uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, está representado a seguir. Aí todo mundo está vendo o gráfico. Legal. O valor do coeficiente a é igual... Olha, ele quer saber o valor de a. Primeira coisa, pessoal. Olhando ali o gráfico, eu já tenho o valor do b. O b é sempre o local onde a reta corta o eixo y. Onde a reta corta o eixo y é o valor do b. Então eu já sei que a minha função já tem esse formato aqui. a x mais 3. Agora, como é que eu vou descobrir o valor do a? Eu vou descobrir o valor do a através desse ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? É a coordenada 1, 1. Quando o x é 1, o y correspondente também é 1. Todo ponto tem um par ordenado x, y. Então o que significa aquilo ali? Quando o x é 1, o y correspondente também é 1. Aí o que o tio Marcão vai fazer? Vai substituir na função. O x e o y. Vai ficar 1 igual a a vezes 1, mais 3. 1 é igual a a mais 3. Tia teteca, letra de um lado, número do outro. Vai ficar 1 menos 3 igual a a. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então a é igual a quanto? A menos 2. Esse é o valor do a. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra B. B de Brasil. É isso aí. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você, valeu? Então clica aí, estou te aguardando mais aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!